Diga assim para quem está do lado assim, olha, olha para quem está do lado assim, não se assuste E nem temas Aleluia, 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 aleluia O gostoso da presença do Senhor é isto irmãos Eu venho para a igreja para ouvir a palavra de Deus Eu venho para a igreja para ouvir a palavra de Deus Eu preciso sair daqui fortificado na fé Eu preciso sair daqui levando a minha vida em segurança diante de Deus Para sair daqui dizendo, vale a pena ser crente Vale a pena esperar mais um pouco Vale a pena confiar Vale a pena esperar Se não fosse a palavra de Deus para a minha vida Porque tem momento irmão, parece que a gente está chegando no limite Parece que vai chegando o momento que a gente diz assim, olha, parece que não vai dar mais não Parece que só deu para chegar até aqui Eu não aguento mais, eu não consigo mais Mas é neste momento que Deus nos visita Porque está vendo a tua aflição Mas na aflição está vendo também as tuas petições Está vendo também a tua entrega diante dele Porque no momento mais difícil da nossa vida Não é o momento de correr, nem de se afastar, nem de correr, nem de desanimar O momento mais difícil na vida do cristão É o momento que a gente tem que se aproximar do Senhor nosso Deus É o momento que a gente deve buscar mais ainda É o momento que a gente deve se derramar diante dele É o momento que a gente deve fazer uma entrega de confiança É o momento talvez mais difícil como é Mas é o momento de você dar o melhor para ele É como se dissesse assim, olha, olha, eu vou dar o meu tudo agora Ou tudo ou nada Mas o meu tudo eu vou dar ao Senhor É no teu tudo É no teu melhor Glória a Deus Glória a Deus Você é no teu tudo, é no teu melhor Muita vez você vem para a igreja Sua misericórdia, meus queridos Mas você diz assim, eu vou lá dar o meu louvor para ele Eu vou adorá-lo Eu vou adorá-lo Enquanto você adora, ele está agindo Glória a Deus Essa é a palavra de Deus nesta noite Que veio para muita gente aqui nesta noite Olha, Deus está dizendo que enquanto você adora nesta noite Ele está agindo na vida de alguém Ele está agindo na vida de alguém Ele está visitando a casa de alguém Ele está visitando alguém nesta hora Alguém está sendo alcançado pela presença dele Eita Coisa boa Jesus está agindo, irmão Eu estou sentindo o agir de Deus Na vida de cliente neste lugar Deus está agindo na tua vida Aleluia Quem sabe na tua casa Ele está agindo Você está aqui A tua esposa ficou em casa Teus filhos O teu esposo Mas tem uma coisa Deus está agindo na vida de muitos Aqui nesta noite Deus está agindo Oh, aleluia Aleluia Você pode estar até na guerra Você pode estar Aleluia Glória a Deus Pronto para enfrentar a batalha Você pode estar em meio A guerra Mas tem uma coisa Você tem uma promessa de Deus para a tua vida Glória a Deus Glória a Deus Deus torne a dizer Para Josafá Deus torne a dizer para Elóia Nesta peleja não terei que pelejar Parai Estás em pé E vende o livramento A salvação do Senhor Para convosco Ele disse Olha O judaio de Jerusalém Não tem mais E nem vos assustei Ele disse assim Olha Amanhã Vocês vão sair ao encontro dele Aqui Deus está dizendo assim Olha Vocês vão sair de encontro à guerra Tem uma guerra Tem uma dificuldade Tem uma batalha Você vai Deus não vai fazer você frouxo Nem covarde não Você vai lutar Agora ele vai dizer assim Aqui tem uma mensagem de Deus para você Deus manda o profeta dizer a Josafá e todo o povo de Judá e Jerusalém O Senhor será convosco O Senhor será convosco Irmãos queridos Tem um corinho que diz assim Olha Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato ser vindo É grato ser vindo Olha Medita Que coisa boa Isso Aleluia Aleluia Você vai temer o que agora? Aleluia Aleluia Você vai temer o que agora? Se Cristo está dizendo que vai com você Sozinho eu não vou não Mas se Jesus está dizendo que vai comigo Eu vou Se Cristo comigo vai Eu vou Eu vou Eu tenho vencido até hoje Porque se Cristo comigo vai Eu vou Sozinho eu não vou não Sozinho eu vou morrer Eu vou me perder Eu vou me acabar Vou me destruir Mas se Cristo vai comigo Eu não tenho que temer a coisa nenhuma Aleluia Ele vai Você vai para a peleja Você vai enfrentar a peleja Mas eu estarei convosco Eu serei com você Eu vou estar com você Aleluia Prepara aí o povo para a guerra Prepara o povo para enfrentar Aqueles demoniados Prepara o povo para enfrentar Aqueles guerreiros Prepara aqueles Prepara o povo para enfrentar Aqueles homens de guerra Aí para lá Judá e Jerusalém Os irmãozinhos As irmãzinhas Meu Deus Ô rei O que é que nós vamos fazer? Meu Deus do céu Vamos morrer tudinho Vamos se acabar Aí Deus diz Olha Prepara as armas Opa Vem arma aí Aí a gente no material vai pensar o que? Se a gente não estiver no espírito Primeira coisa é pegar um facão É pegar uma espingada É pegar um revólver É pegar uma flecha Olha No material é assim né Na carne Meu Deus O espírito Olha Eu não estou no espírito Pode ver que um crítico Quando pega uma arma Ou alguma coisa Uma faca Ele não está no espírito No espírito é diferente Quando você está Vivendo uma vida De acordo com o trabalho de Deus Deixa Deus trabalhar na tua vida Você pode até achar que a arma do Senhor é fraca Você pode achar até que o negocinho não vai Né? Esse negócio vai mesmo Esse negócio vai dar certo Esse negócio de crente vai dar certo? Vai? Eu vou resolver do meu Paraí que eu vou resolver do meu jeito Você vai quebrar cara Não é? Agora tem uma coisa assim Rapaz Jesus disse que vai comigo Então eu vou É o porra Aí já que acontece Quando eu não preciso levar nada Eu vou assim mesmo Mas rapaz Diante dos armados Tu vai sem nada Aí Jesus disse assim Olha Prepara aí os cantores Coloca aí numa frente desse povo aí Bota os levitas Todinho Juntos levitas Olha Os corajosos mesmo Os homens de guerra De Judá e Jerusalém Quem era? Era os levitas E levitas não usavam A arma do levitas qual era? Era louvor Quem é levita aqui? Quem é levita aqui? Aleluia Levita vai bater a boca com ninguém Levita vai sair no tapa com ninguém Levita vai brigar com ninguém Misericó Levita louvou meu filho Oh Jesus Oh irmãos carinhos Vai ser semelhante a Davi Com o gigante escolhia Tu vem pra mim com espada Com escudo Com lança Mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos Eu vou Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos Olha querido Jesus Aí o Senhor manda preparar Aquele batalhão lá Judá e Jerusalém agora Para de encontro Com os filhos de Moab De Amon E os Amonita E de repente o Senhor diz assim Olha A arma é essa Vocês vão Adiante dos armados Dizendo assim Porque A sua benignidade Dura para sempre Porque A sua benignidade Dura para sempre E diz a palavra de Deus Que no momento Que eles começaram a louvar A majestade santa do Senhor Cantando Porque a benignidade do Senhor Dura para sempre 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 Aleluia Deus foi colocando Uma emboscada Entre os filhos de Amon E os filhos dos Amonita E os filhos Aleluia De Moab Sabe o que aconteceu? Eles começaram a guerrear um contra o outro Um contra o outro, um contra o outro E Judá e Jerusalém louvando ao Senhor Passando o bem desarmado Passando o bem desarmado Aleluia Só louvando Enquanto ele louvava Deus estava agindo Enquanto você louva Deus está dizendo aqui nesta noite Para você Que enquanto você louva Deus está destruindo Toda a potestade Do mal Tudo aquilo que não provém Tudo aquilo que possa Vem ao teu encontro Tudo aquilo que Ele quer lançar contra ti Aleluia Você está marchando Em meio aos inimigos Mas está vencendo É o vencedor A igreja é uma vencedora Aleluia Os filhos de Amon Os Amonita Se guerreando um contra o outro E sabe o que aconteceu? Quando eles louvaram o Senhor Chegou um determinado ponto Que quando eles pararam E observaram Não tinha nenhum vivo Estavam todos mortos Aleluia Eles viram que tinha vencido a guerra Porque o Senhor Porque o Senhor era com ele E a guerra era o louvor A arma era o louvor A arma era o louvor Aleluia Diga para a pessoa Que está ao teu lado Nesta noite A tua arma é o louvor Diga-me A tua arma é o louvor A tua arma é o louvor A tua arma é o louvor Quer ver uma coisa? Aleluia O departamento dá para louvar o Senhor Os três Aleluia Vamos fazer aqui Agora um batalhão pesado De guerreiros aqui Amém? Através do louvor Os três departamentos aqui dos senhores Vão louvar ao Senhor E a guerra vai ser vencida Aleluia E o Senhor vai pelejar por nós E o Senhor vai fazer um movimento a teu favor Vai ter gente aqui que vai sair daqui de posse de vitória Vai ter gente aqui que vai sair daqui E vai chegar em casa E vai ver o que o Senhor tem preparado A vitória do Senhor sobre a tua vida Sobe o teu lar Sobe a vida dos teus Aleluia Oh querido Eu estou sentindo Deus presente aqui nesta noite Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar Eu estou sentindo que Deus está fazendo coisas grandes na vida de muitos crentes aqui Se você puder adorar, adore Se você tem glória, dê glória Se você tem aleluia, dê aleluia Se você tem amém, dê amém Se você tem algo de Deus na vida Abre a tua boca e adore Aleluia Ninguém pode parar Ninguém pode calar um adorador Ninguém pode calar um adorador Aleluia Glória a Deus E à medida que louvava Aleluia O Senhor pelejava À medida que esse departamento estiver louvando Olha, Deus vai fazer coisas grandes na vida de vocês Deus vai fazer coisas grandes na vida de vocês A vida de vocês, vocês vão voltar pra casa diferente Vocês vão sentir algo diferente ao chegar em casa Deus está falando com gente aqui neste lugar Aleluia Aleluia Vamos adorar o Senhor Eu fico o tempo todo pensando no céu Como será esse lugar divino E a face do Senhor Como será? Deve ser muito lindo É como um sonho Glória a Deus Eu vejo o Senhor Eu vejo o Senhor Eu vejo o Senhor Pela fé